Estamos de volta e você vai ver agora que foi realizado em Toledo um workshop gastronômico na sede do Senac da cidade. Pois é, no curso os participantes aprenderam desde o manuseio dos alimentos, os temperos, o preparo, como desossar um porco, temperar e técnicas de assar um porco inteiro, recheado. E a nossa equipe acompanhou todo o processo. Vejam só. Olhos e ouvidos atentos à explicação. Os alunos estão aprendendo a preparar o prato típico de Toledo, o porco no rolete. Na região oeste do estado, qualquer comemoração vira motivo para assar um porco inteiro. Há pedidos para fazer o porco no rolete. Sempre tem alguém. Ah, faz um porco no rolete, faz uma carninha de porco ali. Então a gente, como eu falei, a gente está aqui para aprender algo a mais para fazer o famoso porco no rolete. O Wesley veio de São Paulo para aprender a preparar a iguaria. Ele já trabalha com churrasco e pretende incluir o prato no cardápio. Tão ansioso para ver o sabor, o tempero, como que é feito, como que é recheio, como costura. Vai ser uma experiência bem legal. Valeu a pena ter vindo. Aqui eles aprendem todo o processo. Do tempero à churrasqueira. E o melhor, tudo de graça. Então, em 2019, eles procuraram o SENAC para a gente fazer essa parceria, onde o SENAC entra com a capacitação técnica, fazendo uma vez por ano, um mês antes da festa, um workshop de preparo no porco no rolete. Dentro do curso de preparo do porco no rolete, é feito em parceria com os assadores do clube. Porque eles que têm a expertise e todos os macetes, todas as dicas do preparo do porco, que é tradicional há 50 anos. Essa é a terceira edição do workshop. Além de formar os assadores para o grande concurso da festa, eles também saem daqui com uma nova profissão. Com o passar dos anos, a gente percebeu que está faltando churrasqueiro, mão de obra para o assado. Não só para o porco no rolete, para todos os tipos de assado e churrasco. O Clayton tem 22 anos e quer fazer parte da nova geração a preparar os melhores porcos assados. Se algum dia aparecer a oportunidade de fazer algum porco, assar, participar do concurso, eu não vou excitar em participar. Vou participar na hora. O curso é uma parceria entre Senac e o clube Cacipesca. Além das aulas na cozinha industrial, neste ano tem novidade. Este ano, como é uma data comemorativa especial, que é os 50 anos da festa, o jubileu de ouro, nós estaremos lá com uma carreta escola do Senac. Então, durante a semana que antecede a festa, nós estaremos lá dentro do clube oferecendo para a comunidade, em parceria com a prefeitura, cursos gratuitos dentro da nossa carreta escola. Neste ano, a festa nacional do porco no rolete completa meio século e promete ser tão grandiosa quanto as outras edições. Na festa, nos assados, é um espetáculo. Eu estava lá em Cascavel, agora no último festival que teve lá, 3 mil pessoas. Agora eu volto para Cascavel, um outro festival que vai ter também, já está esgotado as vendas, 5 mil pessoas. Em breve teremos uma aqui no Bioparque, também vendendo bastante. Então, está vindo da região nossa, América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai. Ontem eu estava aí, tem um grande encontro lá no Centro de Eventos. Falei com o Argentino, falei com o Paraguai, nada a ver com churrasca, era um encontro de motociclismo, mas também tinha o churrasco. Nós estávamos lá. Então, é interessante, o churrasco é saboroso, apetitoso, engorda o olho, engorda o corpo, fortalece a alma e é isso que a gente quer que aconteça, que segue nesse ritmo aí. E aí Obrigado.